Oi gente, eu vou ensinar para vocês hoje, só um pouquinho, um globo de neve, globo de neve de pobre, ó, é a parte de cima de uma garrafa pet, no caso aqui de 600ml, mas, você pode fazer com a grande também, eu como só tinha isso aqui de enfeite, que é tipo, porno pinheiro, né, os outros que eu tinha são grandes, então tá, é assim, pega um boneco de neve, um enfeitezinho que seja compatível com o tamanho da garrafa, né, que vocês vão cortar, aqui embaixo é uma tampinha de requeijão, douradinha, porque eu tinha tempo guardada, e aqui, ó, é uns isopores, pedacinho de isopor, vou mostrar para vocês como é que é, ó, pega um pedacinho de isopor, eu tinha um pedaço ali, que era de uma embalagem, tem alguma coisa aqui, ó, ele vai se esfarelando, ó, fica tipo umas bolinhas, assim, bem bonitinho, parece neve, globo de neve, bom, aí a gente põe assim, ai gente, tô rindo, que não tô me, não tô me inventando, mas fica bonitinho, viu, olha só, a ideia é boa, né, eu e a minha gente, eu sempre faço as ideias, né, porque eu penso, dá para fazer no vidro também, viu gente, vidro de conserva, fica claro, fica mais chique, né, mas, se tiver criança, né, normalmente tem criança, ou neto, ou sobrinho, alguma coisa tem, aí já viu a criança, pega o vidro, tem perigo de quebrar, se machucar, né, melhora de garrafa, pode atirar, que não, não tem perigo, né, então, para segurar a pet aqui dentro, vocês vão pegar a cola, tá, eu não vou pôr agora, porque essa minha cola está com defeito, eu tenho lá um litro de cola, mas, é assim, essa cola, está com defeitinho aqui na ponta, vocês viram, eu fui pôr a cola e, fui forçar, gente, fui fazer um vídeo, fui forçar, a cola, o bico soltou, ai, soltou, derramou cola por tudo, tá, vocês botem aqui, bastante cola branca, quem tem cola quente, põe, eu tenho também, mas agora, não estou afim de esquentar, bota bastante em volta, e deixa secar, de um dia para o outro, daí, vai ficar bem firme, tá, cola branca, quando é assim, para colar uma coisa grande, que vai bastante quantidade, o melhor é pôr numa, é para deixar secar, pelo menos, umas oito horas, ó, entenderam a ideia, né, a ideia, tá bem bonitinho, bonequinho de nerf, que aí é melhor, pode passar um pouco de cola por dentro, aqui, ó, aqui por dentro, e botar esse isopor também, né, salpicar por ali, tá, gente, espero que tenham gostado, tchau, beijo, tchau, tchau, tchau,